Aqui também tínhamos uma capela que era de um anjo da guarda, que foi nominida por um presidente de Junta, que é aquele senhor que está ali, esse senhor também tinha uma capela, ela estava muito degradada, mas ainda tinha muitos as leis, onde havia lá um santo que era o anjo da guarda, que a igreja se referiu com o Tobias, esse santo depois foi restaurado e, entretanto, acabou essas precisões, cabia a precisão e agora, em 2017, retomamos novamente a ver a precisão. Então é assim, a precisão parte daqui, Pé da Junta, vêm as padroeiras dos lugares pertencentes à freguesia, umas carrinhas até aqui, vêm os carros todos enfeitados, vêm os santos, que eram os santos neste caso, e depois daqui, de forma à precisão, os santos vão aos homens das pessoas, de quatro homens, e de forma à precisão, dá a volta aqui, porque aqui esta zona é do anjo da guarda, desce ao longo da escola, e vai para a igreja matriz, onde é celebrada a missa, portanto, a precisão é feita, e é onde é celebrada a missa, depois, para todos os peruquenos, e agora, ultimamente, temos feito, depois, a seguir, um almoço, nós cá, tínhamos muitas precisões, era do Código de Deus, era da Nossa Senhora de Fátima, era a Senhora dos Anjos, que ainda continua, agora também tem o interesse, por causa da pandemia, que é a padroeira da terra, e tínhamos várias capelas, temos a capela da misericórdia, que, a capela, não é a mesma igreja, que é um dedo dos neutros passos, que é sempre o Quinto Mingo da Guaresma, que também se faz a prescrição de passos, e da fazemos também a Corpo de Deus, porque nós temos um padre que pertence a, pronto, a quatro paróquias, é a Ventosa, Olhal, Vila Verde, não é quatro, é três, e é renovado, um ano é num lado, outro ano é no outro, e cada ano é numa terra, portanto, a de Corpo de Deus ainda continua presente, porque faz-se, quando calha cá na nossa terra, o padre faz cá, essa também está ativada ainda, e é da Veste Bró, e é essa do Anjo da Guarda, que é em Outubro. e é da Veste Bró, que é em Outubro